Muito bem, a gente sabe que você quer ganhar um carrão de presente nesse Natal, né? Pois é, o Natal já é hoje e você tem que aproveitar a promoção sensacional de fim de ano que o Vale Sul Shopping vai poder realizar o seu sonho. Portanto, aproveite, meu amigo, corre lá. Se você ainda não comprou o seu presente de Natal, aproveite e você pode aproveitar as promoções que vão vir a partir de agora. Você junta 500 reais em compras e concorre a 3BMW, isso mesmo, 3BMW X1 Zero Kilômetro. Os cupons são acumulativos de 17 de novembro, lá atrás, até o dia 3 de janeiro. Portanto, tudo o que você consumir no shopping, inclusive na praça de alimentação, você pode guardar o seu cupom de troca e aí fazer a troca lá no posto de trocas que fica na praça de eventos, onde você pode conferir de pertinho essa linda máquina BMW X1. Eita, coisa boa, hein? O sorteio acontece no dia 4 de janeiro, às 3 da tarde, também na praça de eventos. Só o Vale Sul Shopping presenteia você com 3BMW Zero Kilômetro para começar o ano novo muito bem, não é verdade? Bem, por aqui a gente continua a nossa conversa com o fisioterapeuta Roberto Tupinambá, que a gente chama de Tupi, já está acostumado aqui, já esteve no nosso programa. Ele que esteve no Fluminense durante muito tempo e agora está lá na China. Tupi, tem muita dificuldade de adaptação dos atletas? Assim como você, a gente comentou, sangrou o nariz por causa da poluição. Isso afeta o rendimento do atleta? Sim, no início foi bastante difícil. Principalmente quando eu cheguei com o Wagner, os outros já estavam lá há seis meses, o Barcos e o Lucas. E eu falo pelos brasileiros, né? E foi, assim, difícil a adaptação. Por questão de oxigênio, poluição, totalmente diferente o ambiente. Mas, é como eu disse, passou dez, quinze dias, o organismo já começa a adquirir essa resistência e não tem problema nenhum quanto a adaptação, correr, enfim, fazer os trabalhos. O seu time é da primeira divisão? Da primeira divisão. O seu time está investindo demais, tanto é que o Wanderlei Luxemburgo foi para lá. É um time da sua cidade? Da minha cidade, vai ficar na minha cidade. Na segunda divisão? Segunda divisão. Está contratando o Jadson, do Corinthians, para pagar uma fortuna, levando o Luiz Fabiano, tudo mais e tal. O seu time lutou para não cair no campeonato da primeira divisão. Vocês foram até a última rodada, batalhando ali, caíram dois e vocês ficaram uma posição acima, Tupi. Duas, dois pontos, mas duas posições acima. Foi um sofrimento muito grande. A queda lá, ela, para vocês, seria tão ruim como é aqui no Brasil? Ah, seria muito ruim. Primeiro ano ainda lá na China, seria muito ruim para a questão da sequência do nosso trabalho, né? Claro, o contrato dos jogadores ia ser mantido, não tem divisão para isso. Mas seria muito ruim para a gente, em questão de respeito no clube, em questão do campeonato em si. O ano que vem, muitas atrações de novo. Vai ser uma CSL, China Super League, muito forte no que vem por essas contratações. E não são só brasileiros que estão indo, né, cara? Muito jogador do leste europeu, muito jogador africano. Quase todos os times têm um ou dois. Então, vai ser uma liga muito mais forte. Na segunda divisão, seria muito mais complicado, né? Então, graças a Deus, a gente sofreu um pouquinho. Vamos ter que, esse ano, adaptar algumas coisas. O treinador era holandês. É holandês, mas a gente não sabe ainda se ele vai continuar. Por conta desse sofrimento mesmo, ano passado. E a gente está obrigada para tentar algum brasileiro, algum sul-americano, para ficar um pouco mais fácil para a gente lá. O Wagner Love, do Corinthians, quando chegou, vindo da China, do time do Kuka, que ele estava, ele demorou para se adaptar no Corinthians. Ele falou que um dos problemas maiores foi exatamente... Lá na China, o trabalho é menor, o rendimento é menor, a cobrança é menor. Até ele pegar de novo o ritmo aqui no Brasil, demorou. Isso é uma verdade, Itupi? É, é uma verdade. É uma verdade, tanto é que a gente tem feito complementos de trabalho, junto com o preparador físico do Fluminense. A gente sempre entra em contato com ele, passa o programa da semana, eles vêm fazendo o complemento. Por causa do contrário, eles não iam dar a sequência que foi o restante do campeonato. E é diferente. O estilo de jogo é diferente, a cobrança é diferente. E acaba que o jogador mesmo, ele treina aquilo que vai suportar no jogo. Então, acaba treinando menos e aí a dificuldade na volta é muito grande. Por isso que eu sempre preparo, estou preparando os estrangeiros para uma possível volta, não sentirem tanto, para justamente adequar o trabalho. Mas realmente treina menos mesmo. É, eles conseguem vender muito mais também lá no futebol chinês, né? Exato. A gente continua o nosso papo aqui com o fisioterapeuta do Tianjin Teda, da China. trabalhava no Fluminense e agora está aqui junto com a gente, passando todas as novidades do futebol chinês. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você.